Toda atenção é necessária para acompanhar a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. É preciso evitar mais impostos sobre o agro, principalmente. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diz que está em estado de alerta e defende alguns pontos que ela considera inegociáveis. Esse é o tema do comentário de Antônio Resch. Boa tarde, Resch. Olá, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Essa questão é muito séria, porque nós já pagamos muito imposto em cima de alimento. Eu não vou citar aqui uma lista dos alimentos, mas o Instituto de Advogados, que mexem com tributação, fizeram aí um levantamento e chegaram à conclusão que o brasileiro paga, em média, 22% de imposto sobre alimentos. Isso quer dizer qualquer coisa como você compra um quilo de arroz e 200 gramas é só de imposto. Você compra um quilo de café, ou meio quilo de café, 20% é só imposto. Mas, enfim, a CNA tem feito reuniões, eu vou me referir a uma que ela fez agora ontem, com a Frente Parlamentar da Agricultura. Mas ela tem feito reuniões constantes, com várias personalidades, para discutir a reforma tributária. E na reunião de ontem, com a presença do Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, eles definiram alguns pontos. Eles definiram oito pontos, eu não vou falar os oito, porque é muita coisa. Mas quatro que são importantes, que eles não querem que passe no Congresso de jeito nenhum. Eles querem que mantenha a desoneração da cesta básica, óbvio, mas mesmo se continuar como está, a cesta básica, segundo esse estudo que eu me referi, paga 9,8% de imposto. É o menor, esse. Eles não querem que taxe alimento, óbvio, nem os insumos. Eles querem que mantenha tratamento especial para cooperativas e cooperados. E uma coisa super importante, que é a quarta e última que eu vou falar aqui, que é a questão, eles querem que desonerem a produção de biocombustíveis. Que é uma questão muito ampla, né? E que é importante, é legal que a Frente Parlamentar e que a CNA encarem essa luta e vão obrigá-la no Congresso, né? Porque a questão tributária do Brasil não é a questão de hoje. Para eu concluir aqui essa conversa. O avô do atual presidente do Banco Central, embaixador, ex-ministro Roberto Campos, chamava o regime tributário brasileiro de manicômio tributário. Não é à toa que ele chamava assim. E cada dia tem ficado pior.